Olá pessoal, boa tarde. Segunda-feira começando o FEC se renova. Estamos começando o Faz Mais por Você. E hoje estamos no distrito de Pai Querer. Queremos realizar sonhos, transformar suas vidas. Então acompanhe o programa porque eu espero que seja muito especial. Vamos mudar a vida de alguém comigo? Vamos lá. Escolhemos uma rua aqui no distrito de Pai Querer e vamos começar. Boa tarde. Tudo bem? O senhor compra o Vale Sorte? De vez em quando. É? E o senhor guarda? Não. Não? Ah, então tá bom. Tia. Obrigado. A minha avó já ganhou o Vale Sorte. Sua avó quer ganhar o Vale Sorte? Mas ela compra, será? Ela já ganhou. Ganhou. Ah, ela já ganhou? É mesmo? Opa, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Como é que é o nosso? O senhor? Valdir. Seu Valdir? O senhor compra o Vale Sorte? É, eu compro. Eu já comprova muito. Agora eu não sei o que deu a parada, mas eu já compro. É? É? Eu já compro quase todo mundo. Vocês compram? Então, hoje eu faço mais com você e com vocês. Tudo bem, seu Valdir? Tudo. Como é que é o nome do senhor inteiro? Valdir de Onísio de Oliveira. Que bairro que é esse aqui de Pai Querer? É o bairro? É. É Pai Querer mesmo. É, só chama Pai Querer aqui. É. Tudo é o distrito de Pai Querer. É. Faz tempo que o senhor mora aqui? Eu nasci aqui, eu tô com 62 anos. Ah, é? O senhor é aposentado? Sou. É? Bom, vou te explicar o regulamento do Faz Mais Por Você, tá? Sim. Se o senhor tiver de 1 a 30 aí na sua casa, o senhor vai ganhar... Pode entrar. É? Mil reais. Dá licença. Se o senhor tiver de 31 a 100, o senhor vai ganhar uma moto agora. Aham. Ou o primeiro dinheiro, o senhor vai escolher. E se tiver de 101 pra cima, o senhor vai ganhar um Fiat Mobi Zerinho. E ainda pode ser uma casa, se o senhor tiver todas as edições do Vale Sorte. E aí eu vou voltar, eu joguei uma foda. Tinha uma caçol daquela altura. É mesmo? Tinha, eu não... O que é que esperava isso, né? É. Mas tá aguardando, fazia um tempo pra cá. Ah, eu tenho pouco aí agora. Se eu tiver, eu sei, sete só. É? Mas o senhor ganhar mil reais é bom ou não? Pô, não. O que é isso? É? Os dois são bons demais. Vamos ver quantos que o senhor tem? Tô vendo que o senhor é corintiano roxo, hein? Isso, olha que prazer. Tá aqui, tudo aqui, é corintiano. É. Pode entrar aqui, pô. Esses é o que o senhor começou a guardar, seu Valdir. Eu comecei a guardar, mas é pouco, né? E o senhor não acreditava que eu vinha na sua casa? Ah, é difícil a gente acreditar, né? É mesmo? Eu tava vendo agora ali, vocês estavam lá em... É perto de Paranavaí, Nova de Londrina, né? Aham. Eu tava vendo agora ali, a mulher ganhou mil reais, né? É. E o que é que o senhor acha? Quando o senhor assiste assim, o que é que o senhor pensa? Ah, a gente pensa que é difícil eu vim aqui, né? Se a gente fala, a gente nunca vem, né? Se mesmo a gente não... Aham. Mas tô aqui. Tá, então a vizinha, tá... Foi, 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 foi... Falando ontem, queria estar com uma caixona assim, ó. E foi assim, ah, que azar, você não passou na casa dela. Não, hoje é a quinta casa, é a do senhor. Hum... A gente tá vindo de lá pra cá. Chegou, hoje é pra ser seu dia. Oh, rapaz. Do que que o senhor vive, seu Valdir? Eu sou só aposentadoria. Só aposentadoria. Aposentadoria, assim, já por invalidez, né? Não pode fazer nada. Ah, tá. Então... O que que o senhor fazia antes? Quando o senhor trabalhava? Antes a gente já trabalhava na roça aqui, na fazenda aqui. Na roça? É. É. Na fazenda aqui embaixo. Entendi. E o senhor conhece algum ganhador aqui em pai querer que sabe que ganhou no Vale Sorte? Conheço bastante deles. É? Sai muito pra cá? Mas ganhou bastante, um ganhou uma caminhonete, outro ganhou uma moto, outro ganhou duas bis. É mesmo? Tem um pai deles aqui. Que bacana. Bom, como eu falei pro senhor, o senhor tem, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com seis vale sorte? Milão. Oh, louco, tá bom demais. Tá mesmo? Ah, Tereza. Aí, ó, eu dei casa hoje, ó. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, mil. Oh, rapaz, é bom demais. Tá feliz, ô Rondir? Tô feliz demais. Vai ajudar um pouquinho? Nossa, ajuda bem, viu? É? Vai fazer. É quem cobre sempre ganha, né? Até quando não ganha no sorteio de domingo, pode ganhar. Então. Até porque era pra jogar fora, vale prêmio, não vale sorte. Então, né? Esse é o Faz Mais Por Você. É isso que a gente quer, mudar a vida dos nossos clientes, trazer mais oportunidade e tentar melhorar um pouquinho a vida deles, a semana deles, o mês deles. Gostou da sua visita? Nossa, adorei. É? Adorei. Vai fazer o que, Cis Milão? Ah. Pagar umas cotinhas, né? É? Fique feliz. E depositar, né? Aham, tá certo. É isso aí, tem que aproveitar. Fiquei contente em conhecer o senhor. Bora o Choriquim aqui. Sozinho. Sozinho? É. Não é casado? Não. Olha só, que vida boa, morar sozinho, sossego, hein? É. Seu Valdir, onde que o senhor comprou o último vale sorte? O último foi lá no dia do Mufato, da Duque de Caxias. No Mufato da Duque? Lá em Londrina. É. Então tá, porque a vendedora nossa lá do Mufato vai ganhar um prêmio de 500 reais. Entendeu? A gente vai passar lá no final dessa... Já é sexta-feira agora, né? É? Então ela vai ganhar aqui então o prêmio. O senhor trouxe sorte pra ela, ela trouxe sorte pro senhor. Aí eu vou lá, amanhã eu vou falar pra ela. Fala pra ela. Fala aí, ó. Ganhou aqui então. Legal. Foi um prazer. Foi um prazer. Agradeço muito. O que o senhor fala pra quem tá em casa sobre o vale sorte, sobre essa visita? É que só ganha quem cobra, viu? É verdade. É, porque eu nem esperava, né? Aí ó, ganhei de milhão. Começa a semana feliz. Feliz, vixe. É? Feliz mesmo, desde lá, certo. Gostei de conhecer o senhor. Ó, muito bom vir aqui na sua casa. Isso. Que eu venho mais vezes, né? É. Trazer mais prêmios, né? A gente vai ver agora e a gente vai comprar mais, né? É isso aí, tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Maravilha, seu Valdir. Deus abençoe. Esse é o Renato, né? Isso, isso mesmo. Eu conheci a rede rádio. Rádio, todos os dias que você vai na cidade, assim. Aham. É depois do furo de bolo. Isso. Na rede massa, é isso mesmo. Fico contente de saber que o senhor é cliente, que acompanha o trabalho da gente. Eu tinha mais ou menos 150 a mais, né? Entendi. Bom, mais guarda. Quem sabe, né? A gente não sabia, né? Quem sabe? Sabia que o dia, gente... É isso, tá vendo, pessoal? Tem que guardar. Compre o seu Vale Sorte e guarda, porque uma hora eu posso estar aí, também na sua casa. Agora, eu quero dizer pra você o seguinte. Assista o VT da premiação dessa semana. Sabe por quê? Porque essa semana tem casa. Isso mesmo. Por apenas R$10, o Vale Sorte vai sortear 3 prêmios de R$5.000, 10 motos no Giro da Sorte e uma casa. Vamos transformar a vida de alguém. Quem sabe um desses 14 ganhadores é você. Nós sabemos que uma casa é o seu maior sonho. E no Vale Sorte dessa semana tem uma casa que cabe no seu bolso. Especial casa própria por apenas R$10. Uma casa, 10 motos e muito dinheiro por apenas R$10. Tem 3 prêmios de R$5.000, 10 motos no Giro da Sorte e uma casa no prêmio principal. Realize o sonho da casa própria com o Vale Sorte. Muito dinheiro, 10 motos e uma casa. Essa premiação está incrível. Então compre o seu Vale Sorte porque domingo eu quero entregar essa casa para você. Só acredita que acabamos de visitar a casa do Sermão aqui. Então, rapaz, é sortudo pra caramba, viu? Mas eu sempre assisto o Vale Sorte todos os dias, né? Acompanha o teu programa lá, depois do bate-bola lá. Olha que legal. E aí minha mãe, então, ela sempre fala pra mim. Amor, fica de olho aí que o Vale Sorte uma hora vai chegar no Pai Querer. Então, nós compro todos os finais de semana, nós compro. Então, hoje mesmo, nós estamos lá, sempre que as 40 Vale Sorte tudo dá. Tem 40 na sua casa? Tem 40 na minha casa. Amor, se eu for lá, se Deus quiser, eu ganho uma moto, hein? Nossa, Deus abençoe. E aí, ali na sexta-feira, leva a passear. Leva a passear? Ela está acreditando. Ela vai que uma hora, ela vai dar sorte de encontrar você aí. De encontrar ela e abordar ela. De abordar ela na cidade. Olha que legal. Então, porque a gente vê que é uma coisa real, verdadeira mesmo, né? E tem ajudado muitas pessoas. Viva o Vale Sorte! Tudo bem, Carolina? Tudo bem. Como é que você está? Bem, gratidão. Friou, né? É o seguinte. Friou. A gente esteve lá no distrito de Pai Querer, hoje. E nós temos um cliente que compra aqui, seu Valgir. Comprou com você. E você ganhou um prêmio de 500 reais. E eu vim te pagar. É, né? Faz tempo que você trabalha com a gente no Vale Sorte? Mês que vem, faz dois anos. Dois anos? E você gosta? Ai, gosto. Estou muito grata no serviço. É? Bom, e já vendeu premiado aqui no Mofato da Duque? Já vendi aqui, no Cafezal, no aeroporto. Já vendi três premiadas. Aí, ó. Tá vendo, pessoal? Passa nos nossos quiosques da Rede Mofato. Compre o seu Vale Sorte, que as nossas meninas são pé quente. E elas estão aqui sempre para te atender. E hoje, quem ganhou o prêmio de 500 reais foi você, Carolina. 100, 200, 300, 400, 500. Esse é seu. Muito obrigada. O que você fala para o pessoal que está em casa? Acreditar que está comprando o Vale Sorte, né? Porque só ganha quem compra. É isso aí. E é isso aí. Sempre está acreditando e comprando, que é a hora de cada um pode chegar. Obrigado, Carolina. É um prazer. Que vergonha. Pessoal, é isso. Amanhã eu vou escolher outra cidade, outro bairro, outra rua. E tomara que seja a sua casa. Boa tarde. Valeu. Tchau. 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 Tchau.